Salve guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho aqui de Bloom's Tower Defense 6, e no vídeo de hoje vou trazer mais um mod pra vocês aqui que eu achei aqui, né, negocinho de mod, já vou mostrar pra vocês aqui, mano, ó, que é o mod do Kingdom Rush, velho, até porque vocês viram na capa do vídeo, né, então, tanto faz. Eu tenho mais dois mods aqui, por enquanto, tá, que eu baixei, que é Ultimate Cross Pathing, que deixa você colocar as três melhorias juntas, que é maravilhoso, e o Bloom's, 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 Bloom's Tisticas, que é, basicamente, adiciona dentro, os status dentro do jogo, mano, as informações dentro do jogo certinho, como eu já falei aqui em vários vídeos, que é o que a NinjaQui poderia fazer. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai ver aí como funciona, eu não vi ainda como é que funciona, eu nem sei quais torres que tem, deve ser todas, né, as torres que tem do Bloom's, do Bloom's não, mano, do Kingdom Rush. Deixa eu ver aqui qual mapa seria interessante pra gente poder fazer, terá que ter alguma coisa, ter um mapa estilo medieval aqui, velho, criptografado talvez seria o mais próximo de algum medieval, né, mano, mas eu acho que não tem nada medieval aqui não, velho, tem? Ô, estou maluco, ou não tem? Tá, isso aqui seria o Ravina e o Castelo, mas não vou fazendo Ravina, né, mano? Seria algo mais perto de... é só pra testar, né, então vamos ficar de boa aqui e vamos selecionar um mapa iniciante, né, mano? Pelo amor de Deus também, ou intermediário, talvez, não sei, deixa eu ver aqui. Beleza, eu escolhi um mapa aqui, quatro círculos, né, pra ficar de boa, mano? Vamos ver aqui quais que tem. Olha elas aqui, mano, ó, como eu previ, tem todas, né, mano? Por que não precisava... mano, eu esqueci de ativar o meu dobro de dinheiro, velho. Aguenta aí. Extras, modo dobro de dinheiro. Tá, agora vamos voltar lá no mapa quatro círculos. É... tem todas aqui, né, mano? Meio óbvio que teria todas, mas enfim. Vou colocar aqui o... o Benjamim. Vou colocar ele bem aqui mesmo. Deixa eu ver, vou colocar ele bem aqui, ó. Não, cadê? Não sei onde que eu coloco o Benjamim, mano. Vou colocar ele aqui perto da piscininha aqui, ó, pra fazer o... vou fazer um sushi pra mais. Então a gente tem aqui algumas coisas, mano. Deixa eu colocar um... um bichinho aqui. Um bichinho grátis aqui, pelo menos. Só pra gente pegar o dinheirinho extra aqui, que a gente precisa pra poder colocar a primeira torre. Vou começar no básico, né, mano? Ah, sorrisinho, mano. Vou... tirar isso daqui. Começar no básico, né, velho? Deixa eu ver o que que tem. Tá, beleza? Uh... tá. Compre isso depois que você pegar o... isso daqui, mano. É pra comprar depois. Por quê? Não sei. É... aumenta o dano, o alcance e a velocidade de ataque. Isso daqui é... aumenta o dano, o alcance e a velocidade de ataque mais uma vez. Isso daqui é... aumenta o dano. Beleza, pô. Eu não entendi muito bem. Ah, tem, ó. Tem as flechas envenenadas aqui. Adiciona um Damage Overtime, né, que é dano por tempo nas flechas. E Rangers pode sumonar agora Vines, né, que são Vinhas. Acho que é Vinhas que fala... É... estourando instantaneamente os balões... É, os balões-alvo. O Damage Overtime do Poison Arrows aqui é aumentado, mano. Ok. Tá, então... o básico é a gente comprar esses dois aqui primeiro, né? Esses dois aqui primeiro, eu acredito. E depois a gente vem no de cima. E também tem o de baixo, que é o Sharpness Shoot. Que a gente tem aqui... Tá, beleza? Tanto faz. Isso daqui é a mesma coisa, né, velho? Basicamente muda só esses dois sinais aqui. Tem a chance de dar One Shoot, One Kill, mano. Beleza. E isso daqui adiciona uma nova arma que pode explodir no contato. E depois joga seis estilhaços, né? Grapes é... acho que é uva, se eu não me engano. Mas seis estilhaços aí nos bichinhos, mano. Ok. Tá, então vamos colocar ele aqui. Colocar ele aqui um pouco mais pra baixo. Porque talvez eu depois coloco mais outros aqui. Pelo menos mais uma eu vou colocar, né? Pra ver o caminho de cima. Ok, é basicamente aí um... Quem que atira com flecha assim, mano? Um Quincy... acho que é o Quincy, né? Que atira... que tem que atirar com flecha. Tá falando aqui pra eu comprar... Depois... Que eu pegar o Tier... O Tier 2, o meio, mano. Então eu vou esperar pra eu poder pegar o Tier 2. Ah, beleza. Já vimos aqui que ele tem pelo menos dois de dano em cada flecha. Ele só não... Só que ele só tem um de perfuração. Então... Ele não é tão eficiente assim. Tá, ele tem mais de um de dano. Vamos aumentar aqui. Ó. Beleza. Tá, não tem animação, né, velho? Dos bonequinhos. Mas beleza. Aqui vamos aumentar mais ainda a... A velocidade de ataque dele. Eu acredito. E o dano e a... E o alcance também. Acredito que é isso, mano. O que vai acontecer. Tá, agora a gente já vai conseguir a... A melhoria... A segunda melhoria aqui do caminho do meio. Vamos ver como é que vai ser aqui. Beleza. A primeira aqui é de graça, né, mano? Será que aumenta alguma coisa? Parece que não aumenta nada, tá ligado? Parece que não vale de nada isso daqui. Acho que é só pra poder... Ocupar o espaço, talvez... Dos... Das melhorias. Não sei. Não sei por que foi feito desse jeito, não. Sinceramente. Agora, isso daqui custa alguma coisa. Então, deve aumentar aí alguma coisa, né? Deve dar uma melhoria pra gente. Eu poderia colocar pelo menos um banquinho, né, mano? Acho que vou colocar um banquinho aqui pra ajudar. Porque a gente tem as outras coisas pra colocar ainda pra testar. Beleza. Agora eu já tenho a grana aqui. Vou comprar isso daqui. Acho que aumenta... Agora sim aumentou mais ainda a minha velocidade de ataque, né, mano? Beleza, aumentou. Ainda... Ó, ele já enxerga balão camuflado. Então, a gente já... Já não precisa se preocupar com isso. Será que ele pega buff, mano? Tipo, da vila? Pega uma velocidadezinha de ataque? Vamos ver. Acho que pega, hein, mano? Pega a velocidadezinha de ataque, mano. Maravilha. Ótimo. Agora a gente tem um damage over time aqui, né? Que vai envenenar as nossas flechas pra poder dar mais dano. Vamos ver como é que vai funcionar aqui, então, velho. Deixa eu ver. Eu ainda tenho... Mano, o lance é a perfuração, né, velho? Eu acho que eu perco aqui, tá? Eu acho que eu perco aqui nesse mapa, mano. Aguenta aí. Vamos clicar aqui em iniciante. Opa, vamos voltar aqui no quatro círculos. Eu acho que eu vou precisar de outra coisa aqui pra gente poder dar um daninho a mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que a gente pode colocar aqui. Será que a gente coloca mais um? Vou colocar mais esse aqui em cima, ó. Que aí a gente vem no caminho de baixo agora. E vai ser pelo menos mais um aqui pra gente... Mesmo assim ainda vai ser um pouquinho difícil, né, mano? É, a perfuração deles é bem baixa, mano. É, não vai dar não, mano. Acho que eu vou ter que colocar talvez o bichinho que é bombardeiro lá, mano. Vamos ver. Se ele tivesse um pouquinho de perfuração, talvez eu consiga dar um buffzinho nele aqui, né? Com esse. Eu acho que dá perfuração, não dá? Não, dá velocidade de ataque extra. Só velocidade de ataque. Então eu não preciso. Mas ele vai me ajudar de qualquer forma, mano. Ele vai me ajudar aqui com o daninho dele. Não era a intenção de colocar a torre do macaquinho mesmo, não. Mas tá tranquilo. Agora eu posso colocar esse outro, mano. Apesar de que isso daqui já é suficiente, né? Ah, vamos de maguinho agora, mano? Aliás, vamos disso aqui que eu quero ver como é que funciona, mano. Até pra eu comprar o... Tá, beleza. Vou comprar essa daqui. Como é que funciona isso, será? Não tem ideia, mano. O PNG ficou meio erradinho aqui, né? Mas tá de boa. Será que é tipo uma armadilha, mano? Que fica no caminho? Não tô conseguindo identificar não, mano. Agora ele coloca aí os soldadinhos dele medievais. Tal. Beleza. É... 50%... Ah, vai... Como é que fala, mano? Vai permitir que ele estoure 50% a mais de balões, velho. Ok. Tá bom. Não tá ruim não, mano. Isso aqui é 2.700. Isso aqui custa 2.700, né, mano? Aí é um pouquinho caro. Mas já colocamos aqui. Parece que não ser muito eficiente, não. Não sei como é que... Não tô entendendo como é que funciona ele, não, mano. Sinceramente. Sinceramente, eu não tô entendendo como é que funciona esse bagulho, não, velho. Depois a gente coloca aqui um a cada três cavaleiros. Absorvem o poder sagrado. Permitindo que eles dê duas vezes o dano aos balões. Tá, eles ficam no meio do caminho e dá dano, né, mano? Tipo uma armadilha, sei lá. Provavelmente é uma modificação do Obin, tá ligado? Que ele joga aquelas vinhas. Provavelmente é a vinha do Obin que ele joga na habilidade nível 3. Seria mais ou menos isso, eu acho. A base disso aqui pra modificação. Então, aqui a gente já pode colocar Poison. E depois a gente vai colocar esse Wrath of the Forest aqui. Provavelmente a gente vai pegar as vinhas do Druida, né? Eu acredito que vai funcionar desse jeito, mano. Eles não estouram um balão de chumbo, como a gente consegue observar ali. Esse aqui eu já peguei aqui. Vamos colocar. É, ele pega as vinhas do... Isso daqui, mano. Do Druida. Muito de boa. É, era... Era meio óbvio isso daqui, né? Inclusive. Vamos pegar a do Maguinho aqui então, mano? A do Mago deve ser alguma modificação do Mago, né? Beleza. Tá, vou nesse de baixo aqui agora, mano. Polimórfio. Tá, a cada 14 segundos transforma um inimigo numa ovelha. Não mostra ainda. É, diminuindo a velocidade e permitindo que os projéteis deem mais dano. Ok. E esse outro aqui, Summona Elemental a cada 8 segundos. Summona aí um... Um Elemental que dá dano aos balões. O que bloqueia e dá dano aos balões. Interessante, eu acho, né, mano? Apesar de não ter como selecionar aqui onde ele vai. Ele aparece aqui na tela. Não é lá a melhor coisa do mundo, né? Convenhamos. Mas digam aí nos comentários o que vocês acham, mano. Já vamos colocar o caminho de cima aqui. Pra gente ver como é que vai ficar. A gente tem Raio da Morte aqui. A cada 18 segundos joga um raio massivo. Uma bola de... Uma bola de magia massiva que dá insta-kill em qualquer bloom. E take a layer... E tá, e tira uma camada dos Moabs e BFBs. Beleza. A cada 9 segundos, uma bola de fogo mágica. Joga os balões pra trás. Ok. Beleza. Eu esperava que... É, não tem como ele teletransportar pra trás igual acontece no... Lá, de fato, no bichinho, né, mano? Então vai ter que ser... Tinha que ser o knockback mesmo, né? Jogar pra trás mesmo. Acho que era isso. Não tinha pra onde correr, não. Agora a gente tem mais um aqui, ó. Que é o... Vamos colocar o primeirinho aqui. Mais ou menos a bombinha, né, mano? O bombardeiro. Então não tem muito segredo. Não tem muito segredo também, não. Bombardeiro aqui. E a gente tem aqui, ó. O Tesla. Tesla aqui me interessa. Ah, o raiozinho do Druida, mano. Óbvio, óbvio, óbvio. Interessante, tá? Overcharge. Damage. Tá, dá dano em todos os blooms ao redor quando está atacando. Ah, é tipo uma... Caramba, é tipo uma habilidade. Caramba, é tipo uma habilidade do super macaco. Que bagulho roubado, aparentemente. Ah, se eu já... Tá, o... Como é que é? O raiozinho aqui parece que pode estourar o triplo de balões. Então vamos colocar ele, mano. E vamos colocar aqui por último. Deixa eu ver. Ah, tá. Falta um bichinho desse aqui, né, mano? A gente vai colocar aqui, ó. Foi o de cima que a gente colocou. Opa, não é isso aqui, não. Não é isso aqui que eu quero colocar, não, mano. É isso de baixo aqui. Foi isso aqui? Qual que a gente colocou, mano? Foi o de cima? Foi o de cima. Então vamos colocar o de baixo aqui. Que é o More Axis. Vamos colocar ele aqui. Pá. Opa. Colocar isso daqui. E agora a gente vai... Colocar a torrezinha que dá os... Que ela sumou nos bárbaros, né, mano? Ah, já coloquei aqui o More Axis. E ele fica jogando uns tornados aqui no meio. Será que esses tornados jogam os balões pra trás? Deixa eu ver. Não, só dá dano em volta dele mesmo. E agora, por último, porém não menos importante, a gente tem o caminho de baixo aqui, né, mano? Não. O caminho de baixo é a Tesla, mano. Calma, calma, calma. É o caminho de cima aqui, mano. Que é o 50... É, 500 milímetros Big Bertha. Deixa eu ver. Aqui tá 1.100 e pouco ainda. Vamos colocar isso daqui. Agora a gente tem aqui, ó. Lanches... É... A Seeking Missile. Que é... Joga um... Lança um Missile Perseguidor. Que dá um dano absurdo no balão. Dá um grande dano nos balões. Calma, perfeito aqui. E depois aqui, a cada 5 bombas explodidas... É... A cada 5... Pera aí. A cada 5 bombas explodidas, uma vai se tornar mini... Mini bombas. Vamos ver. É basicamente isso. Deixa eu colocar isso daqui, ó. Calma aí. Eu não sei qual que é o hitbox dele, né, mano? Então, sei lá. Não tem como eu colocar isso daqui direitinho. Mas eu vou colocar aqui, ó. Colocar isso. Pra eles verem camuflado. Porque eles não tão vendo camuflados. Ó, rodada 60 aí. Mano, isso aqui parece muito roubado, velho. Sei lá. Qual que é o que tá... Tá tendo mais dano, mano? Isso daqui. Que eu coloquei desde o começo, eu acredito. Ah, ainda falta o outro de... O caminho de baixo desse daqui ainda, mano. Que loucura, velho. 4.800 aqui. 60. Vamos colocar ele também. Ok. E agora a gente já coloca... Por último aqui, mano. Opa. Colocar ele aqui debaixo. Quanto que tá aqui? 4.000 ainda. Não compensa pegar. Então vamos continuar estourando os balões. Mano, olha. 63, velho. Sei lá. Esse bagulho aqui parece meio roubado. Meio... Eu não sei nem o que que tá dando... O que exatamente que tá dando tanto dano, mano. Pra falar a verdade. É basicamente isso, tá? É 3.240. Tem uma chance de dar hit kill no balão. Ok. E depois isso daqui tem... Ah, tem chance de explodir. Ah, não. Adiciona uma nova arma que explode no contato e depois joga as bolinhas novas lá, né? As bolinhas velhas lá. É isso. Colocar isso daqui. E tá pronto, mano. Colocamos tudo que temos direito aqui em relação ao que diz respeito a esse joguinho. Vou colocar aqui inteligência avançada e vou colocar outra inteligência avançada aqui também. Eu não quero interferência do... Desse bichinho aqui mais não. Só da vila já tá bom, mano. Só pra eles estourarem qualquer tipo de balão. Porque também não... Vai ficar meio difícil, né, mano? Eu coletei aqui e eu nem vi, mano. Sei lá, velho. Eu tô esquecendo do bagulho aqui. 7.000 que a gente precisa, 8.100 e a gente... E a gente já coloca. Então é isso. Vou voltar na rodada... Só na rodada 100, mano. Porque na rodada 80 isso aqui não vai dar nem graça. Vamos ir na rodada 98 pra frente pra gente ver como é que essas toys aqui vão... Vão se comportar. Talvez tenha dado uma leve bugada aqui, tá? Deixa eu até tirar o alto início. Talvez... Tenha dado uma leve bugada aqui, mano. Só... Talvez. Eu não tô conseguindo ver mais nada das toys, velho. Doideira, bicho. Tá bugado aqui também. Tipo, tá no caminho aqui as informações. Isso daqui não era pra estar aqui, tá ligado? Eu tô até com medo de ir até a rodada 100, tá? Tô até com medo de ir até a rodada 100, mano. Vamos ver como é que vai ser a rodada 100 aqui. O que que tá acontecendo, velho? Eu não tô entendendo nada, juro pra vocês. Mano, eu não tô entendendo nada, velho. Por que que tá fazendo isso? Por que que não tá atirando, velho? Meu Deus. Ah, beleza. Bugou, pô. Deixa eu colocar mais algumas coisas aqui. Do nada, velho. A rodada 80. Vamos vir um 0MG aqui? Não vai vir um 0MG, né, mano? É, velho. O mod está levemente bugado, tá? Levemente bugado. Bugou todos os bichinhos aqui, ó. Mas é isso, guys. Deu pra ter uma leve sensação de como seria aí se tivesse essas torres, né, mano? Mas infelizmente ficou nisso mesmo. Deixa eu ver a torre que mais teve estoura aqui. 71 mil, 37, 80. Foi o Tesla mesmo, mano. Era o que eu imaginaria. Oh, era o que eu tava imaginando que seria o Tesla mesmo. Guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Deixa seu comentário aí. Me fala o que você achou do vídeo, mano. O que você achou desse mod? Eu esperava mais, eu confesso, tá? Eu achei que viria melhorzinho um pouquinho. Mas infelizmente, pelo menos por enquanto, tá muito bugado, tá? Gostaria de agradecer também aos novos membros aqui do canal. Que é o Máximo G e o ArturBT. Muito obrigado, Artur e Máximo, por terem se tornado membro. Se você quiser... Eita, mano. Eu dou um tapa no microfone, velho. Eu não tô acostumado com o tamanho dele. Se você quiser se tornar membro aí, pra poder ajudar o canal, valores a partir de R$2,99. É só você clicar no botãozinho aí embaixo. Seja membro, que me ajuda demais. Beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Até a próxima. E fui. E aí E aí Obrigado.